Boa noite a todos, vamos começar o 13º episódio de Jade Wind, se eu não contei errado, sempre é uma possibilidade. Quem acompanhou a gente no último episódio viu que nós tivemos a adição de dois jogadores convidados que jogaram na sessão passada, que foram o Tomate e o Ragnar, que jogaram com o Ufi e com a Koya. Só que a ideia era de jogarem só uma sessão e a próxima sessão ter jogadores novos. Mas terminou de um jeito muito bizarro a sessão anterior, então para a gente conseguir dar um fechamento naquela sessão, estamos jogando a sessão de hoje que vai ser provavelmente mais curta para terminar aquele jogo anterior. Então, eventualmente, caso quem for jogar com a gente o jogo acabe numa situação igual àquela, no meio de um combate, por exemplo, nós vamos dar um jeito de continuar, mais uma sessão rápida assim para fechar a sessão. Bem, fazendo uma breve recapitulação do que aconteceu na sessão passada, os jogadores tinham partido de Kalsgaard com a caravana deles em direção ao norte, para pegar o caminho de Aganei e chegaram para todo mundo, mas enquanto eles atravessavam a estrada, de repente eles deram conta que não anotecia. O céu estava lá meio cinzento, meio laranjado e não anotecia. Simplesmente era tarde eternamente. E eles acharam isso muito estranho, eu também acharia. E eles começaram a investigar, o mago deles, que acho que é o Iori, fez uns pensamentos sobre isso, e chegou à conclusão que eles estavam em outro plano, que eles tinham sido tragados para algum outro plano de existência. Aí a Koya, que é a carta humana do grupo, fez uma leitura de Harold Eck, e foi possuída por alguma coisa, algum estrito, alguma coisa assim, e disse o seguinte verso, os seguintes versos. Onde estão? Aqui. Presos aqui por um trio rancoroso, não há escape deste reino odioso. Pesadelos encarnados da morte retornados, os ameaçam das sombras, ó desafortunados. E depois tem algumas estrofes, que talvez vocês reconheçam agora que já passaram por uma delas, né? Além da escuridão desesperadora, encontrarão sua carícia acolhedora. A gente chegou no escuridão, eu acho. Ih, porque tem outras coisas que vocês não viram ainda, né? O escaldante frio da fúria congelada cairá como neve sobre a cripta abandonada. E quando o linear das chaves atravessar, a traição no ar poderão falejar. Quebrem a maldição da cripta saliança, ou pagarão o preço da vingança. A única maneira de sair deste lugar, o baile que o Kouven vocês devem enfrentar. E Kouven, né, é o nome que normalmente se usa para grupos de bruxas. Quando se unem, adquirem poderes que elas não tinham antigamente. Então, vocês aí, principalmente o Iori, achando que devem ter bruxas que se uniram para fazer com vocês. Apenas uma delas já chegou. Alguém pediu para fazer a apresentação dos players dos personagens. Vocês querem se apresentar, pessoas? Vamos, vamos. Vai lá, vai em ordem. Começa isso, Andaluri. Eu sou o primeiro da... Ou, vai! Eu começo da... Vai lá. Eu jogo com a Zandaluri. Ela é uma meia elfa, meia drol, na verdade. Que é ranger. E ela entrou no grupo de heróis recentemente. Ela não era bem aceita na vila, sem saber porquê. Porque aqui a gente não... No universo de Golarion, você não sabe que existe drol, né? Uma informação muito restrita. E ela mesma não sabe que ela é meio drol. E ela não era bem aceita na vila. Acabou sendo criada por parte por um pai humano que era ranger. Mas depois ele também sumiu. Uma das missões que ele foi e não voltou. Ela terminou de ser criada pela mãe da Koya, que era bem idosa na época. Como uma promessa de que ela ia tomar conta da Koya, que é uma das NPCs. Ela se juntou ao grupo de aventureiros quando a Koya decidiu sair em aventura. É isso. Vaynerch? O que eu sou? Um cotô! Eu sou o Vaynerch. Antigamente, um gladiador escravo em Kelyax. E depois que eu me libertei, eu fui trabalhar com a caravana do Sandro. Que é o filho da Koya. E aí me enfiaram aqui. Nem me perguntaram se eu queria ir. Ah, é assim mesmo. A gente sai carregando as pessoas. Você parece confiável, pode se juntar a nossa caravana. Aí tô. Parece confiável com uma espada gigantesca. E aí. 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 Ele foi recuperado e voltou à vida. Voltou à vida. Não necessariamente foi excitado, né. Ele tava muito mal e foi curado. E agora ele tem uma conexão com espíritos. Especialmente com o espírito da vida. Então ele cuida de... Da mesma forma que ele foi curado, ele cura as pessoas e tira a dor deles e pega pra ele mesmo. E aí. Tem... Koya? Eu controlo a Koya. A Koya é a manjona do grupo. Ela é uma Klegga. Tem uma... Que também é um... Carcomante, né. Uhum. Ela sempre sonhou em se aventurar como aventureira, mas devido... A situações que a vida desempenharam, ela foi obrigada a cuidar... Algumas pessoas durante a sua vida, até da sua própria mãe. E agora ela tá tentando aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Finalmente, o Wolf. Bom, o Wolf, ele é um cara tão uven, porque o nome dele é a forma singular de uven, né. Que é um wolf, dois uven. Mas ele também é meio de uma ovulativa do gelo. E ele foi recrutado... Ah, isso é. Contratado pra guiar o grupo pela... Coroa do Mundo, é seu nome? Coroa do Mundo, né. Isso. E basicamente, ele tá aqui pelo dinheiro e pelo trabalho. Assim que o pessoal chegar pro outro lado, ele vai pra casa dormir e esquecer dos dias terríveis que ele passou com as pessoas. Que isso, tudo tranquilo, a gente é mó bonzinho. Não, não é só pro caráter de vocês, é só a propensão do grupo a se meter em lugares terríveis. Eu acho que você vai gastar tudo em bebida, cara. Pra esquecer, sabe? O psicólogo. É. Não, eu já comentei no último dia que o uven vai criar o primeiro consultório psicólogo do mundo, né. E vai ficar muito rico. Ele vai tratar os aventureiros. Eu não sei não, viu, se o uven ficar tão anoiado assim, acho que vai ser um péssimo psicólogo. Não, o Freud não era um cara, tipo, exatamente muito razoável, né. Aí vai criar termos como enverga do XP, sabe? Tipo, você faz isso porque você enverga o XP do seu pai. O seu pai tem XP aí, você não tem XP dele. Isso não é bacana, isso não é bacana. Eu vou criar a tese, quando eu publicar eu posso dar uma coisa no texto. Bem, então continuando a recapitulação, né. Vocês entraram nesse plano estranho e começaram a explorar o plano pra saber o que tem pra fazer. Vocês se enfiaram numa floresta de pinheiros aí e enfrentaram um golem de madeira no meio do caminho. E quando caminhavam por essa floresta, chegaram numa clareira que tinha um Great Wall, um grande salão viking. Vocês foram até o grande salão. Nesse grande salão tinha um Yarr, que era esse cara aqui, ó. Estava meio que servindo os guerreiros deles, estavam bebendo num banquete lá. Como eu trouxe isso pra beber, vocês estavam meio receosos de beber por razões óbvias, né. Ficavam sendo muito gentil. E enquanto estavam lá esperando pro beber, de repente a visão muda completamente. Deixa de ser um Great Wall com guerreiros vikings. E se transforma numa espécie de pesadelo com mortos-vivos. O cara, na verdade, era um morto-vivo e todos os vikings lá eram mortos-vivos também. E começa uma grande batalha com vocês e os mortos-vivos. Entre Doninhas e Ratos. Doninhas e Ratos. Tinha um Aerodactyl também. Tinha um Aerodactyl também. Tinha um Aerodactyl. Pokébola aqui, só que ele era meio mal desenhado. Estamos trabalhando nisso. Próximos níveis é melhor um pouquinho. E durante o combate, vocês ouviram um passo por fora da Cavana. Acho que o Wolf, se não me engano, foi até a porta, tentando segurar a porta. Não deu certo. Não deu certo porque ao invés de tentar quebrar a porta, forçar a porta pra dentro, ela estraçalhou a porta com as unhas dela. Um troll, uma bruxa troll gigantesca. Ela destruiu a porta no tratamento, sabe? Arregaçou com as unhas dela. Bem essa imagem mesmo. Quando ela fez isso, entrou um vento forte pela porta, né? E apagou todas as tochas do local. Estão em escuridão completa. Ninguém lá enxerga nada, com exceção da ZandaBuddy que consegue ver por ser uma drol. Então, vamos lá pra cena. Antigamente, quando eu vou ouvir a integração com o Bagus, ela tem uma música bonitinha aqui, mas como eu não tem, eu vou ter que colocar na mão. Espera aí. O ruim vai ser achar uma música da última hora. Eu fiz umas pesquisas antes, mas mesmo assim, dá pra saber melhor que isso, mas aqui não tem muita questão. Então, cara, vocês estão na escuridão total. Acho que só no valor está vendo aí. É proposital mesmo. Ninguém enxerga nada, ninguém sabe como estão as coisas. E... Eu rolei entre a tia da tia, rolei. Você é a primeira gilf, terminou no seu turno no jogo passado. Então você está indo... Oi? Pode falar. Eu estava vendo a criatura, aí tudo apagou. Eu sei que ela está mais ou menos na minha frente. Isso. Ela praticamente está... Você está sentindo o hálito gelado na boca dela. Só um minuto, deixa eu só perguntar. Está todo mundo com o mapa escurecido ou não? Sim. Sim. Está menos oscuro. Está vendo? Acho que o... Não está... Está bem. Eu enxergo por default, porque eu posso ver as coisas da Zandauri, mas eu posso fingir que eu estou certo. Beleza. Ah, tá. Por isso. Eu achei que tinha dado problema. Eu posso fechar o olho e ficar clicando aqui. Achei que tinha dado problema. Pode continuar. Beleza. Então, você está vendo... Ou melhor, você não está vendo. Você está sentindo um cheiro muito forte daquela criatura na sua frente. Vem comer as vísceras de vocês! Eu lembro que o Weynard estava logo ao meu super, pegando as armas dele. Eu dou um passo para trás e eu grito aqui, rápido, luz! E depois entro em defesa total. Tem isso ainda, né? Tem, tem. Então, levanto o escudo e espero para o pior. Beleza. Rolou o turno. É a vez dela. Deixa eu ver se ele está funcionando. Olha só que legal, gente, em posição de cone. Ah, não está, né? Não está certo. Emendia a Zandauri. Ufa! Saiu da posição de cone! O Iori gritou lá no fundo. Que diabos está acontecendo? É uma bruxa! É um troll. Decidam-se! Eu vou dar um passo para cá de ajuste. Não saí muito da área de cone, né? Não adiantou muito para mim, mas vou dar um full attack nela. Beleza. E eu, basicamente, comando o falcão para ele ficar onde ele estava, que provavelmente é ali junto da coia, porque ele também não deve estar vendo nada. Uhum. Ou ele... Não, não é. Não, não é. Acho que ele não tem visão escura. Acho que ele tem visão low light só. Tem fave, provavelmente. Beleza. Então a Zandauri dá um passo para trás, levanta o arco dela e desce uma saraivada de flechas. Você ainda tem a cabeça favor, olha só. A cabeça favor da coia tem você ainda. Eu mandei rolar, mas não foi. Agora foi. Eu vou rolar mais uma vez para o próximo ataque, liga se eu só considero o primeiro. Beleza. A gente não estava usando aquele dado 3D? Ah, apareceu agora. Agora foi. Eu só estou com um lagzinho. Bem, você lança quatro flechas nela. As duas primeiras, ela dá uma pancada com a mão na frente e estraçada a flecha. Mas a terceira, que foi lá com um susto de feroteca seta, enchei ela e causa 10 de dano. Deixou rolar um desceixo. Pode colocar a figura da criatura na mesa, Fara. Vocês não estão vendo, mas... Peraí, deixa eu achar ela aqui. Então, você dá três flechadas. Pá, pá, pá. Ela com a mão assim, dá um golpe no ar e quebra duas. A terceira passa de raspão e pega assim, tipo, no antebraço dela. Beleza. Vês daquele undead que está aqui, que está vivo ainda, mas ninguém está vendo. O Pterodactyl está vendo. Acho que ele está vendo. Acho que ele está vendo. Pterodactyl tem visão escura? Acho que tem. Ele tem um template especial aquático que dá visão escura. Ele também voou embaixo d'água. Ele é um réptil voador adaptado pra água, um arquivo no escuro. Exato. Feito de tinta. Agora, a próxima vez que você olhar uma galinha, eu quero que você lembre dele. Cara, invoca um ornitorrinco na próxima. Além de ver no escuro, tem veneno. Como funciona o undead? A gente tem coisa melhor. A gente já teve ornitorrinco pavão. É verdade. Cortando pavão era do mal, cara. Vem. E ele levanta a espada e desce a espada na coia. Tudo na pé. E ele acerta a coia, faz um corte no peito da coia assim e faz 16 de dano. Eita. Ô, coia, você gritou? Ai! Não bate na coia! Corta os meus colar, cara. Tu me pega lá no chão. Sua vez, espectro. Eu conjuro Light. Oh! Meu Deus! Oh! Avisa antes, machuca a vista! Larde demais, já conjurei. Cara, o espectro levanta as mãos pra cima, conjura as palavras arcanas, espíritos vão até ele, começam a me brilhar e iluminam tudo em volta dele. Vocês tão vendo uns dele? Tão. Tão, né? Beleza. Quem tem mais de 5 de dano tomado aí também? Coia. Eu. E eu também. E o Pterodactyl. Mas o Pterodactyl... Foda-se. Não, o Pterodactyl é foda-se. Você vai pegar a rola, você se encontra, hein? Eu também, né? Você vai morrer? Tá, então... Ulf, Vaynerd... Koyah. 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 A Koyah. A Zandaluri também? A Zandaluri é todo mundo! Eu não quero que você ligar, você tem que... Ok. Ela tá se esvaldando ali na doraleia. Então cara, você fecha os olhos assim e começa a sentir feridas pelo seu corpo, por todas as partes que foram aquedidas, sabe? Na barriga da Koyah. Eu não sei onde o pessoal falou, porque eu não lembro mais. Então, abrindo as feridas em você, assim, e fechando neles, e sentindo a dor deles. E você sentindo os olhos. Podem curar, sim, cada um de vocês aí. Ô, sadonazo. E o meu aliado espiritual ataca o... O Jarl ali. Caralho, nunca acerto mais de um ataque. Você acertou o segundo, e ele tá muuuito machucado. Você tem que fazer um corte... O Yarl tá vivo ainda, meu Deus. Ele tá. Não, não tá! A controvérsia é em relação a isso, mas... Olha só uma de vergonha, você tá na boca já, de novo. Tá se mexendo. Beleza. Vez da bruxa. Cara... A bruxa... Ela olha pra vocês e... Irei cozinhar cada um de vocês. Começai por você! E aponta pro espectro. Ainda bem que eu tava atrás. Falei pra você da luz. E ela começa a pronunciar umas palavras... Arcanas... E começa a ser uma fumaça dela. Se eu não me expecto quer, a gente tá ferrado, né? É... A gente perde a esponja, mas a Korya tá aí ainda. A Korya tava, tipo, batendo... Chutando... A Korya tá tentando chutar o saco do zumbi, mas ele não funciona. Porque ele não tem mais saco. Ela quer justificar um nível futuro de monge, na verdade. Mas o anete dela tá doendo, eu posso ter certeza. Só um calor de batalha. Cara, e... Sai uma... Névoa dela. Tipo... Preciso conseguir enxergar mais que quase nada na área da névoa dela. Xiii... Ela pontu pra mim e tacou uma névoa. Sim. Dá pra lá um Spellcraft? É... Pra saber que ela tacou. Dá. Dá sim. Ela vai botar ela, quer ver? Isso foi um... Houve um Screamist. Ah, tá de boa. Tá. Que pobreza. Ela falou, vou matar vocês. Eu lanço uma névoa, mas assim, nossa... A última vez que a gente conjurou uma névoa, teve um grupo inteiro de vikings vomitando. Foi engraçado. Aham. É. Peguei a magia, cara. E teve web junto. E Grease. É. E ele já deu um Entangle também, achei um Cycni... Não percam, foi no episódio um filme do Tarantino. Que sadismo é esse cara? Os caras estavam presos na graxa vomitando. E o pior é que eles não conseguiam sair de lá, porque pra sair da web eles tem que gastar uma ação padrão. Mas eles não só foram tratando de vomitar. Ah, então. Eles estavam nauseados e não tinham a ação padrão. Eles tinham que vomitar na ação deles. Você tem que ver que as magias mais interessantes não são as magias que dão dano. Aham. As que dão dano são sempre as menos interessantes. Beleza. Aham. Bem. Ela faz isso, conjura uma névoa. Só. Aham. Sua vez, Zaynard. Ali, desculpa pelo Yuri. Sua vez, Zaynard. Tá, vamo lá. Aham. Pterodactyl vai dar uma ação de retirada. Pra cá. Terminei de matar o Undead. Eu só acerto com um 19, 18, sei lá. A Koya dá um Tino Energy, ele cai. Ela peida Tino Energy, ele cai. Ou até dá outro chute nele. Ah, ah, olha, dessa Koya eu não duvido nada, cara. E... Bom... Ah... Caio... As coisas se moveram mesmo, ou...? Eu tô ajustando um mapa aqui, só isso. Ah, tá. Beleza. Achei que a moelha tinha sumido, cara. Que medo. Né? É que vocês não veem ela com essa névoa, né? Ela tá lá, teoricamente. Tá, tipo, eu vou tacar... Na dúvida, eu não sei se ela tá ali ou não. Vou tacar um Glitter Dust naquela área onde ela tava. Beleza. Que era mais ou menos aqui. Então vai pegar toda essa área aqui. Menos ouve. E eu... Vá lá lá e... Manda... Um show de purpurina ali naquela área. Que ninguém vai ver também porque tá névoa, mas... Então... O Yori começa a pronunciar umas palavras arcanas. E joga purpurina explosiva em cima do local ali. Aumento DC. DC tá 20. DC tá 20. Tô rolando aqui. Olha, você não sabe o que aconteceu. PUSH! Deu uma explosão lá. E só vi uma... Hahahaha! Lá de dentro. Mas não foi essa a magia que eu taquei. Hahahaha! 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 Você passou o Fel, aliás. Acabou o seu turno né? Acabou. Sua vez, Vaynerd. Já está armado, Vaynerd. Já sou o seu último turno. A névoa sumiu? Não, a névoa tá aí. Por um acaso ela não tá aí? A bruxa sumiu. A névoa tá aí. A bruxa, talicamente, tá na névoa. Tá a bruxa na névoa, velha Fiar, sabe, basicamente. Huuu! Caio, light numa flecha minha e eu ando até aqui com o arco apontado. Mirando pra cá. Beleza, então você tá com uma flecha iluminando aí. Vou colocar uma tocha pra facilitar a minha vida. Então a sua flecha está brilhando com uma luz branca. Coya. A Coya ela ficou bastante brava porque o Nubia atacou ela e colocou os colar de pérola dela e caiu tudo no chão. Mas ao mesmo tempo ela ficou preocupada porque ela percebeu que o Petro usou o poder dele pra minimizar as dores dela. Então ela vai tentar de qualquer forma, tentar eliminar o oponente dela pra tentar socorrer o Petro. E se ela... Vai tentar atacar ele. Vamo lá. Atacar na mão mesmo? Atacar na mão. Na raiva. Mas quer mesmo justificar a ação do tipo assim? Pelo menos tipo... Pelo menos conjura Light Wounds na mão e dá um tapa nele, sei lá. Você tentou bater ele com uma Star Knife, né? Star Knife é uma faca de fonte de estrelas que as armas padrões de 10, né? É, na verdade a arma dela tá aqui, né? Que ela deixou lá. É... Ah, então é uma mão mesmo. Nossa, você vai tomar ataque de oportunidade. Asking for fighting. Tipo... Sabe aquela parte que eu falei pra vocês matarem o Yao? Eu achei que a Coya tivesse mais inteligência que isso. Cara, dá um Kura Leve nele, tipo... É então... Sei lá, conjura um Kura Leve Wounds na sua mão e dá um tapa na cara dele. Ou... Ou no seu pé e dá um chute, sei lá. Pode fazer isso? Não sei. Deve poder. Pode sim. Mas continua, como é que eu falo? Você ainda precisa fazer um... Tem que fazer um concentration. Você vai ter que fazer um teste de concentration pra congelar magia na frente dele só. Essa é a única questão, sabe? Tá. Então você vai lá na sua... Como ela conjurar defensivamente, se ela mandou? Tem. Tem. Como que ela vai fazer? Ah? E ela conjura defensivamente é fazer um teste de concentração pra não perder a magia. Cara, eu esqueci comprando um monte das regras, tipo, de conjurador. É porque se ela congelar sem ser defensivo, ela toma um ataque de oportunidade direto. Se você for lá na sua parte de magia, deve ter um lugar chamado concentration lá na parte de spells. Aí você rola o que tem lá. Deixa eu ver aqui. Achou? Concentration check. Tá vendo? Lá em cima, na parte de magias. Dezesseis. Dezesseis de bonus. É bastante. Nossa, tem pra caralho. Achou o Ragnar. Foi bom. E será que o Ragnar fez parte da maldição do turma dele? O Foxlaw está parabenizando pelo desenho do Pythrodactyl. Pô cara, eu me inspirei. Foi difícil. Eu gastei três dias fazendo o Pythrodactyl. Pior que é. Pior que ele demora isso mesmo pra desenhar. Pior que é. Ragnar, vocês estão entre nós? Ragnar? Tenta sair antes de dar de novo. Enquanto o Ragnar não volta, eu vou passar pro Uff. Vai lá Uff. Bom, eu estou fadado, né? Nunca vi essa criatura. Mas deixa eu ver aqui as linhas de combate. Ela comentou que... Eu voltei. Ó, vamos lá. Vou voltar aqui. Vai pro Tambayacoé mesmo? Isso. Pode ser. Pra você congelar a magia, você tem que ir lá na sua ficha. Na parte de Spells tem um gasto de concentration check. Você clica lá, você tem que passar num teste de CD igual a 17, se não me engano. Que é 15 mais o dobro do número da magia. Que é a cor de Light Wounds, que é a mais baixa. É só fazer isso. Vou rolar então. Vai lá. Pode rolar. Aí, aí. E você se concentra assim. Fica olhando pra ele, pra ele não deixar uma brecha assim pra ele atacar. Você não consegue congelar magia. Você reza pra desna aí. E agora as suas mãos estão envoltas em energia positiva. Agora é só fazer um ataque de toque contra ele. Só rolar um ataque de novo contra ele. Toque contra toque. Daí é fácil de acertar. Bem fácil. Beleza. Você acertou. Isso vai causar um D8 mais 5 de dano. Não precisa nem rolar. É o suficiente pra matar ele. E você toca ele assim. Pega na cara dele, sabe? Tipo, onde não tem alma. A sua camisa vai gerar pelo seu braço. E desmancha a cabeça dele. Ela se desvaia na sua mão como se fosse um cinza que estava apertando. Não tem mais Yara ali na sua frente. Vai direto, roconasso. Agora é a sua vez, Uff. Eu... Eu grito pra Zandaluri. Recue! Não podemos entrar aqui. E sabendo que a bruxa tá querendo ir pegar o espectro. Eu vou correr e vou pular em cima dessa mesa. Beleza. Pode ir. Meu bônus da Blessing vai ser defesa. Beleza. Próximo é a Zandaluri. Próximo é a Zandaluri. Eu vou dar um passo de ajuste pra cá. Eu vou me concentrar e vai aparecer ao meu redor um círculo. Estilo Cardcaptor Sakura inteiro formado de Folha de Cerejeira. E eu vou conjurar Raya e Otoia. Porque eu sempre quis tentar esse negócio. Então vocês veem Folha de Cerejeira caindo em volta das Andalurias. Que ela se concentrando. O arco dela com energia em volta dele. Acho que é um turno inteiro pra fazer isso, né? É um one round action. É isso, né? One round action. Tá, então no começo do próximo turno você dispara. Tipo, não perde o próximo turno. Se você dispara, ele pode ir de novo. Tá. Vem. Yarr morreu. Spectrus, sua vez. Deixa eu ver qual o nível de cura que eu tenho aqui. Ah, e quem ainda tá com mais de 5 de dano tomado? Vamos tomar. A Koia talvez. Quem tem mais de 5 de dano tomado, gente? Preciso saber. Fala eu ou não fala. Eu tenho e vai ser o ultimo. Aí eu vou encher de novo. Eu acho que a Koia deve tá com mais de 5 de dano tomado. Eu não tenho mais de 5 não. É mais de 5. Não, é 5 ou mais? É 5 ou mais. É 5 ou mais. 5 ou mais. Não, eu tinha 4 só, então voltei. Só a Koia. Então a Koia coia é 5. Beleza, então novamente as suas dores são sugadas pelo espectro. Então se o rasgo na barriga que abriu com o golpe da espada foi quase totalmente fechado já, sabe? Tem apenas algumas cicatrizes ali. E eu vou jogar um Curious Wounds em mim. Vai ser... Ah, foi bem bosta. Beleza. Foi bem bosta. Cara, vocês veem essa névoa andando em direção ao espectro? Carai. Ai ai. Você vê o... Você sente o... Ah! Caio, eu esqueci de mexer o meu... Aliás, o espiritual vai andar até aqui, tá? Eu tenho o seu cheque. Tá com ele. Eita, não. Faltou 2. Eu senti algo passando? Eu senti algo passando. Você viu. Aí essa distância você consegue ver, extinguir na neva mais ou menos ela, sabe? Não? Perfeitamente você consegue distinguir ela. Ela veio andando até que... Pagará pelo que fez. Mas o que que eu fiz? Eu me curei? Cara, ela bate em você com a boca dela. Ela morde você. Quanto é sua CA? Ah, eu acertei. 16 de dano. Ok. Eu rolei 19 no dado. Não tem muito o que falar, sabe? Tá, o... Milo vai tomar metade do dano, tá? 16, você falou? 16. Então cara, ela dá uma mordida, tipo... Seu ombro, assim... Você fica com um pedaço do seu ombro. Ela... Na verdade, não. Porque eu ainda tenho... Temporary Hit Point. Ainda tem? Tem então... Temporary? Ah, tipo, eu tava tirando o dano da minha vida vida. Ah, tá. Tem. Tipo, o que eu tô puxando do pessoal. Sua vez, Yori. Eu seguro o meu amuleto. E... Começo a esconder uma magia a partir dele. É... Spell Magic na... Nébola. Tô gastando o meu Arcanibald. Ohhhh! Porque por algum motivo ele não tem Spell Magic preparado. Eu tenho, mas eu gastei todas as minhas Fariballs na Kelder. Beleza. Beleza. Como eu disse, por algum motivo ele não tem Spell. Ah, culpa é a Kelder. Beleza, Fael. Você tem que, basicamente, rolar... Um teste de... De... Spell... Que é... Que é a level versus que é a level dela. Só rolar. Tá. Isso vai ser difícil. Quantos rolou? Ah... Isso foi o dado puro. Acho que faltou coisas aí. Sim. Falta o seu... Seu caster level. É. Já vejo aqui. É, eu acho que tá faltando uns colchetes ali. Tá faltando 7, pelo menos. Não foi 11. 7. Ah, eu posso aumentar... Eu posso aumentar... Caster level com... De concentra... Do... Do... Do Spell Magic com... O... Coiso lá? Eu não sei. Ele aumenta caster level? Ele aumenta só o CD? DC ou caster level. Tenho que escolher. Pode aumentar caster level. Então eu aumento em mais um. Mais dois. Então tá. Então quanto foi? Nao? 21? Uhum. Beleza. Ó, meu caster level... É... Incríveis... Ahn... Cadê? Meu caster level é 7. Acho que agora é 18. Então cara... Você basicamente... Começou a conjurar palavras arcanas, assim... Apontou pra névoa e a neve se desfez, assim... Tchuf... Um passo de mágica. ... Hã... Ha ha... Ha ha... Nossa, que bicho feio, volta névoa! Uuuuuh! Ha 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 ha... Agora vocês estão todos vendo aí. A criatura... Ah, cara, eu fui pro... Tinha de vermelho também. Ah, eu senti um blast de fernos bem, na verdade. Sua vez, Vaynerch. Ok, eu vou usar uma pinga de zilinho, eu vou dar um disparo só, e eu vou usar para ter que sair. Vou ter uma coisa. Cara, essa briga teve um péssimo hábito de se cercar ali, né? Agora estou em correção para ser planqueada para todo mundo. Eu não esperava esse Spiel Magic. O povo nunca espera. Nenhum mago nunca espera o Spiel Magic, de repente ele está lá... Caiu! Eu lembro que a D&D tinha um spell de 8º ciclo, que tinha o nome simpático de Raio Rubi da Reversão. Era a magia mais ridícula de Spiel Magic do mundo. Você destruía artefatos, efeitos constantes, muralha prismática, tirava magia de mago. Só que você precisava de um rubi para usar. Eu tinha um mago no grupo porque ele só usava isso. Pode falar. Pode falar. Eu estou gastando fervor em usar o Magic Weapon no arco, ele ainda não é mais um. Presa, o Vened começa a meditar e o arco dele se transforma em mágico. Não, é só mais um. Mais um e acabou. Eu valo duas vezes e pego o melhor resultado. Eu acho que foi o primeiro. Sim, foi o primeiro. Então, você dá um tiro nela. Esse set de dano tem mais algum bônus? Sim, tem mais um de Point Blank. Beleza. E, cara, se acerta a pele dela, a pele dela parece um efeito de rocha ali, de árvore. Você causa um dano, mas um forte parte do dano é absorvido. O importante é que a luz está lá agora. Sim, ela está com uma iluminada com a flecha lá. Tem que dar luz nela. Deixa eu colocar a tocha aqui no nariz dela. Eita. Koya, sua vez. Eu acho que ele não está no Roll20. É um monte de som, cara. Eu estou preocupado agora. Ragnas, está aí? Não no Roll20. Está no Discord, mas não está fazendo nenhum som. É, e aí que caiu do Roll20. Eita. Mano, cara, isso resulta todo turno. Beleza, vai lá. Eita. 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 Ela sai grande. E ela vai bater de uma hora a outra. Então, a hora de eu me preparar. Eu vou levar ataque de oportunidade e dane-se, mas eu vou correr para cá. Beleza. Eu corro pulando de uma mesa para outra para chegar nos flancos dela. Bem, ela vai tentar te dar uma agarrada no meio do caminho. É a vida. Eita. Não vai fugir. Ela desce de uma agarrada e causa 18 de dano. Eu devia ter definido ela como foco de ranger. Beleza. Beleza. Então, eu ganhei uma esquiva. Isso parece ser grande. Um ataque total. Você pode dar só um ataque que você se moveu. Então é só um ataque. Mas você pode dar um ataque. Então vai ser um ataque. Beleza. Flanqueando com o espectro aí, você consegue uns... Ah, tem mais um bônus do Foxy. Você conseguiu pra caralho. Você bate nela assim. Peraí, 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 peraí. O espectro tá armado. Eu tenho uma vaga. Ué, você não deixou suas armas lá atrás não? Não sei. Ele tem o escorpião, cara. O escorpião não flanqueia. Você tem que estar na área pra flanquear. Então você não flanqueia com o espectro. Mas acertou ainda. Rolei 29, se eu não pegasse ela com 29, rapaz. Beleza. Você dá um golpe de espada bem forte nela, né? Você percebe que a pele dela é meio rochosa. Então vai resistindo o corte assim. Sai um pouco de faísca, sabe? Quando você risca uma faca numa pedra. Mas você causa um belo dano nela ainda assim. E a Koya voltou. Beleza. Koya, sua vez. Ele não tava no ao vivo. Acabei de puxar ele. Ah, obrigado. Não tinha visto isso. Desculpa aí, pessoal. A Koya então... Depois que ela tem... Depois que ela tem eliminado o espectro. O espectro não. O... Por favor não. É que ela nunca tomou tanto dano na cabeça. Então ela tava meio... Desenganhada. Doeu a barriga e doeu a cabeça. É a idade. Assim que ela... Conseguiu eliminar o... O oponente que tava comandando ela. Ela... Vai se deslocar... Pra cá. O que que ela... O que que ela... Trincafeets. Isso. E vai usar a Kuga. Pode. Que não é Nerd? É. Que não é Nerd? Você vai usar? Pode, pode usar. Só clicar lá no seu token. Show de efeitos especiais por Caio Ribeiro. É. Infelizmente não tem musiquinha. Porque eu vou ouvir tudo. Ela fala assim. Filhos. Mamãe está aqui. Vamos acabar com aquela véia. Todo mundo aqui nessa área cura 10. Inclusive a Koya. É 30 Fits? É. Eu acho que curou o Pterodáctico aí. Tentei imitar, mas... Muito rápido. Beleza. Quantos turnos fica esse Pterodáctico por aí? Ahn... Sete minutos. Ô Caio, só uma dúvida. Pode procurar mais pro HP máximo? Não, não. Chegando a capacidade. Vou arrumar então aqui. Beleza. Sua vez, Andaluri. Eu tô gastando o bônus do Blessing of Fervor pra ganhar o mais dois. Dois e o mais dois no bônus de AC pra Dodd, tá? Então os ataque rolls que eu tô rolando vão ser com mais dois. Eu vou... É... Lançar duas flechas. E... As duas vão ter que contar meu BAB máximo contra o CA de toque dela, tá? Beleza. Então, vamo lá. Primeira flecha. Acertou já. Segunda flecha. Contando o U. Uau, assidão crítico. Você confirmou, provavelmente. Assidão crítico, você confirmou! Beleza. Daí vão ser mais quatro DCs de dano da... Da... Sakura. Eu acho que tem um canhão de plasma escondido. Caramba. Caramba. Só uma pequena mágica, rapaz. A gente sempre tem o canhão de plasma escondido. Caramba. É o orgulho da mamãe. Tava chovendo. Flores e cerejeira em volta das Andaluri. Ela tava juntando flores e cerejeira em volta dela. De repente, ela coloca duas flechas no arco e dispara de uma vez só. Vai naquele furacão de flecha ligeira e acerta em cheio a bruxa. Causa isso aqui de dano. Tem muito dano. Você adicionou o dano do Bane, Caio? Bane, Bane, Bane... não. Ela é a Uni? Não, não é a Uni. É uma bruxa. Ah, droga. Então tipo... Chocar as flechas... Ah! 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 Tem muito dano. E agora? Aquelas regras de dano maciço... Maciço ainda? O Pathfinder não tem porque é muito fácil dar mano. O Pathfinder não tem porque é muito fácil dar mano. O Pathfinder não tem porque é muito fácil. É muito fácil. A sua vez, Spectre. Ah! Cara, ela tá bem na cara. Pede pro... Pro Silverwing ajudar no AC do Spectre. Com certeza. O Falcão vem aqui. Acho melhor ajudar o Wolf, que eu... Bom, pode ser. Eu tenho ainda uns 55 PVs, o último que vale. Manda ver, cara. Tem um Falcão aí ajudando você. Ok. Esse Falcão já lembrou. Na verdade, meio que eu não gosto dele. Porque quando eu caí num buraco com o Golem, ele tava comigo, né? Ah... Eu vou pegar o meu... Falcão do bagulho. O meu KK no Juzu. Juzu. E... Eu vou ativar a minha forma de terra. De transformar num elemental de terra. Beleza. O Spectre tem um colar de contas da... Do pescoço. Segura ele e ele começa a virar pedra. Ah... Meu Coisa espiritual vai atacar ela. Ela tem Spear Resistance, né? Você tem um Thor espiritual? Eu acho que ela não tem não, a Spear Resistance. Não tem não. Pode bater. Ela não tem Spear Resistance? Não tem não. Ela tem sim. Ela tem sim, desculpa. Não tá na ficha, mas ela tá aqui na... Na ficha do papel dela. Caster level, né? Isso. Eu tenho mais dois. Você passou. Tá, então acho que eu acertei só o 26, né? Porque o 15 foi uma bosta. Então o... O viking espectral dele segurando uma... Uma Hammer, né? Chega aqui... No joelho da véia. Como é que ela tá de vida ainda? Muita vida ainda. Ela tá bem machucada. Ela tá... É que meu bicho bateu, não mudou nada a vida dela. É que tipo, a barra dela é grande. Na verdade, sabe? Ou eu... E eu vou chamar o Espírito da Natureza. É, eu acho que não tinha batido ainda. Agora eu bati. Ainda tá chovendo lá fora, Kai? Ainda tá chovendo lá fora. Então... É... E a chuva vem junto. E... O vento e a chuva começam a rodear... A bruxa. E... Por... Dois turnos... Todos os inimigos têm Consumint. Eu considero como se todos os inimigos tivessem Consumint. Consumint? Ah, isso é divertido. 20% de Miss Chance. Então, cara... Ele conjura a natureza, a tempestade e tudo mais. E ele agora cria uma... Uma... Uma nuvem em volta dela. É só que é só nela, né? A gente tá de boa. Tentando pegar... A minha névoa aqui. Colocar como ela tava antes. Beleza. E a próxima agir... É ela, eu acho, né? É ela. Ela... Malditos! Pagarão caro pelo que fizeram ao meu marido! Cara, ela abre as mãos assim... E vai pra cima de você, Spectrum. Garra, garra... Mordida. Ela achava a cara do dragão. Isso é muito bonito. Ah, e eu peguei 5 de dano do... Do Wolf também. Opa! Beleza! Quando passou a CA atualmente? Spectrum. É... O... O fogão tá me dando bônus, né? Na verdade, eu tô com o Wolf, não foi? Ah, não. Ficou pro Wolf, tá certo. Tá, então o meu escorpião vai... Você rejeitou ele? Quem mandou? Tá, meu escorpião vai fazer... Vai defender contra 3 ataques dela. Ah, ele pode fazer 3. Ah, é verdade. Ele tem o bagulho. Ele tem bodyguard. Ah, olha só. E com reflexes. Como ficou o ataque ele protegendo? É... 27. Porra! Eu virei o alto de pedra. Eu ganhei o CA também. Ah, é impressionante. Eu ganhei 4 de CA natural, 2 do Blessing of Fervor e 2 do escorpião. Então, cara, ela morde você assim, mas ela pega no... Ela tenta morder, ela mordeu antes no seu ombro, mas agora é pedra. Ela morde assim, ela quebra os dentes e ela... Ah, minha boca! Ela vai bater em você na sua cara, assim... O escorpião aparece e empurra a mão dela pra cima com o rabo dele. Ela erra. Mas a terceira, ela vai encher e acerta no seu peito. Puff! 21 de dano. Au! Rolou um pouco ciumente? 20%. Aí tem erro com o ciumente. Tem erro com o ciumente. Verdade. É 20%, né? Isso. Ó, menos de 20... Eu erro. Só que... Só que... Olha... Olha que legal. Ela tem blindsight. Blindsight. Ah, caiu. Por isso que ela fez uma nuvem no começo do combate. Porque ela tem blindsight. Ela pode rolar duas vezes pra pegar o resultado. Ah, tem blindfight. Blindfight. Isso, isso, isso. Entendi. Blindsight. Eu falei errado, eu falei errado mesmo. Mas ela tem blindfight, então ela pode rolar duas vezes pro ciumente. A gente viu que ela faz uma nuvem no começo do jogo. Mas você não sabia disso. Você não tinha como saber. Ela te acerta... 21 de dano. Puff! Tá... Então... Por isso que eu era risada quando você fez a névoa. Eu divido metade com o escorpião. Beleza. Sua vez, Iori. Ela tá voando. Não. Ela tá em cima de uma mesa. Ela quebrou uma mesa e tá batendo num speck. Eu gosto de pensar que ela tá igual ao Van Damme. Dando os pacates. Bate na mesa, batendo no mundo. Ok, alguém tem a missão de achar esse giche, por favor. Tá, tipo... Eu pulo do Traduction em cima de uma mesa. E conjuro Crate Peach embaixo dela. Oh, meu Deus. Começou a picaria. É... DC 21. Aumentei o DC. Cara, eu procurei Pitch aqui no... Pô, Pitch... Tinha um Pitch Fend. Não, esse não. Sem querer. Tem problema. A gente enfrenta até 3. 2. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, cara... Um buraco gigantesco. Estou com essa planária aí. E ela rola... Reflexos. Pra não cair no buraco. Ela vai morrer de queda, quer ver? Eu tenho uns déjà vu de louco sobre esse buraco. Cara, você não acredita no que essa véia fez. Ela tirou 20. Ela tirou um 20. Droga. Ela... Presceu o buraco, cara. Ela dá um salto assim. Pula pra fora do buraco. Isso aqui é de Terrandami, cara. Você não pode prescer um buraco assim. Oh, 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 Kai. Na ação do Pterodacto, ele tenta dar um burrush nela. Beleza. Vai lá. Pera aí. Eu achei que ia tomar uma oportunidade. Não toma. Provavelmente. Ela vai descer uma agarrada nele. Olha o Vanderme aí. Enquanto a CA dele, acho que ela errou. É 16, deve ser. É baixo. Eu acertei. Então ele rolou 16. 17 de dano nele. Beleza. Que específico. E... Vai tentar dar um burrush. Não é muita coisa não, mas... Beleza. Quero dizer, Uffy, que você nunca mais vai se esquecer. Não importa. Não importa quantos anos passem dessa bruxa. 18. Virada no Jiraya saindo desse buraco mágico. As coisas que eu vi... Ele ia te porrar ela, mas ela filma os pés no chão assim. Ah, não! Saia daqui, passarinho! Saia daqui, passarinho! Não vai. Eu vivi pra ver o Pterodactyl tentar empurrar uma bruxa tropa no buraco, cara. Ih, foi minha ação. Beleza. Sua vez, Vaynerd. Na verdade, ela não pulou, gente. Ela fez igual o Dami, que com os pestes... Tchuf! Tá lá no buraco. A quantidade de cada lado... Igual o Superior Mim 7 falou. Olha, eu vou dizer pra vocês. No parlamento de dado 3 do ouvinte tem... Como fala? Ele dá spoiler. Ele ficou verdinho antes de sair o resto do dado. Então verdinho é ouvinte, né? Ele dá spoiler. Beleza, Caio. Eu vou andar. Enquanto isso eu pego a Sora no Ken. Beleza. Você tá com o Blast of Favor? Não. Beleza. Você consegue andar e chegar lá, eu acho. Não, eu tô usando ele, cara. Light inside. Ah, tá. Uh, rapaz! Oh, esse Dory. Então cara, o Vayner pega a espada dele e saem os trovões dela. Tchuf! Ele vira um trovão e atravessa o cenário. Tchuf! E chega ali numa rajada. O cara é basicamente o Genji. Tipo Raiden, cara. Chega ali. Ele tá falando de Genji após o chute. Tipo a corriginha do Genji. Aí com uma... Subject action eu vou dar King Edge pra espada. E... Ele levanta a espada assim pra cima e... Tipo... Aparece um espírito... Uma coalinha aí... Tchum! Afiando a espada. Vamos ver se isso funciona. Pssss! Agora é... Cara, eu tirei um dois. Você tirou um dois. Nossa senhora. Cara, essa espada não gosta de mim. Tchum! É tão bonito, cara. Eu tava torcendo pra acertar, pra dar um golpe na aula. Vai lá, uff! Aproveitar que eu não cai no cadernos do buraco e eu conjurei aquele passo largo... Lembro de nome em inglês. Long Strider? Isso aí um pouco mais. Long Strider. Então, veio pra cá, pra cá, pra cá, é, infelizmente eu não to flanqueando, eu to flanqueando com esse viking espiritual, tá, beleza, eu e o viking espiritual, então dá um ataque poderoso nesse bicho, usar minha espada, vamo lá. Você acertou, tem um bônus de coisa, beleza, você levanta sua espada e desce forte nela, não, não, você quebra a casca, ela tem uma pele que é feita de casca, nem de árvore, nem de pedra, você quebra a casca dela, explode em mil pedaços pro outro lado, cobre o olho assim pra desistir aços, e o que sobra do corpo dela é o corpo de uma mulher, como se fosse apenas uma casca, sabe, tampando, guardando um corpo verdadeiro. E vocês veem... Ela continua feia. Espera aí que eu dei errado. E vocês veem... Esta mulher surgir em meio aos destroços daquela bruxa. Hã? Que pensaria é essa? Quem? Essa não era a esposa do cara que a gente matou, não é? Então, eu to achando que era. Bom, ela disse claramente, moca eles vão pagar pelo que estava com o meu marido. Eu achei que ela tava no moca, mas moca não mataram alguém de fato. É verdade, a gente matou o marido dela. Não foi mesmo assim. E eu achando que eu tava fazendo algo heróico, se ela matou a bruxa, mas não, que ela se explodindo. A busca de vingança honesta de uma mulher que teve seu marido roubado nela. Foda. Ah, o marido dela teve a cabeça explodida, não foi? Não foi eles que vieram atrás da gente primeiro? Ah, então. Sim, eles mandaram o exército pra cima da gente. A gente foi cumprindo lula de ovo. Tipo, é vingança da vingança, é isso? Vocês foram até a casa deles, que era basicamente uma casa parecida com essa. Interromperam uma festa viking e mataram todo mundo. Nossa, eu mudei pra caótica e o maior não sabia. Não, não, não. A gente não matou todo mundo. A gente não matou a vida inteira. A gente não matou a vida inteira. Eles não mataram a gente. Então eu cantava assim, a gente vai levar essa moça pra ser a Imperatriz, mas antes eu vou matar todo mundo de um casamento, porque dane-se. Aí vocês mataram os convidados, aí ela veio buscar a vingança e eu matei ela. Foda. Agora você é parte honorária do grupo, parabéns. Ok, rola um técnico de vontade aí pra eu evitar traumas. Olha, eu não sei como é que os lufins resolvem as coisas, mas tipo, quando um grupo de viking tenta atacar a gente, a gente foi tirar satisfações. Aí eles resolveram atacar a gente de novo. É. Quando a gente foi tirar satisfação. Ah, essa foi a hora que a gente colocou eles pra vomitar. É. Ela tá morta. Tipo, explodiu a caça que é só o corpo dela inerte no chão, sabe? Peraí, então eu matei uma mulher, eu olho... Mas a gente deixou ela viva. Mas eu acho que o marido dela, tipo, ele teve a cabeça explodida, não foi a gente que matou, ou foi? Eu acho que aconteceu que eu enfiei uma espada no flanco dela e ela morreu. Não, o marido dela. Ah. Eu olho, mas como assim, ela é uma mulher? Que diabos, eu olho pro Iori, aí eu penso bem e pergunto pro espectro, como isso? Eu sei. É, essa era uma bruxa que... Era mulher de um... Não era um Jarl também? É, mulher de um... Não era um... Ele não chegava a ser um Jarl, ele era apenas um... Um Ward menor, sabe? Não chegava a ser um Jarl ainda. Ela tentou matar a gente uma vez... Só que aí, tipo, não deu certo, o marido dela acabou morrendo, a gente... Resolveu poupar a vida dela porque, tipo, ela não sabia das coisas que o marido dela tava fazendo na época, pelo menos era o que a gente acreditava. Aí ela foi embora falando, não, vai dar tudo certo, eu não vou me vingar. E aí ela voltou. Não, não, ela disse que ia se vingar. Ela disse que ia se vingar? Ela disse que ia se vingar. Ela disse que ia. Ah, pelo menos ela tem parado, então. Vocês cavaram uma poupa-cova nessa, hein? Ó, tem um buraco aí. É, o... O Iori cavou, tá ali do lado. É, então. Ela só pulou por cima. Quando alguém vai embora falando que vai se vingar é a melhor oportunidade pra jogar um machado nas cocas da pessoa. Ela morre em vida. A gente é good. A gente é good. É, então. E você tava reclamando que tinha virado mal agora, né? É, que eu sou caótico e neutro. Fazer isso é completamente razoável. A gente já tinha matado todo mundo no casamento. A gente não achou razoável matar ela. Até porque não foi a gente que matou o marido dela. Foi o Onyck que botou uma magia que quando ele tentou falar a verdade, explodiu a cabeça dele. Ok. A diferença do psicólogo, cara, vai acontecer muito. O trauma tá pesado no grupo, cara. O que vocês sabem? Muita similidade. Só não parece o Filoso-Raptor Caçador de Andrés. É. E você não sabe o que realmente é terrível. Eu não quero saber, cara, mas eu tô com medo. E vocês reconhecem uma similidade muito grande entre essa cena aqui, esse local, com o local que vocês foram lá, sabe? Era mais ou menos parecido. Tinha um vício, que era o Azvig Canelas Longas, né? Que é esse cara aqui. Que era o dono da festa. Tinha um salão lá, uma festa. E ele lembra, assim, digamos assim, uma versão mais jovem do Yarr. Que fez aí. Como se falasse o Yarr, o gato que fosse o Azvig que tivesse vivido até a final da vida dele, sabe? Digamos assim. E ela é aquela mulher, só que tipo, ela fez algum ritual profano aí que vocês não sabem quem, talvez o Yori possa saber. Estou tomando aquele bicho lá pra ela tentar se vingar de vocês. Ela foi uma busca de poder pra tentar se vingar de vocês. Eu tô estudando ela, Caio. Ela vai voltar? Olha, ela tá morta. Tipo, parece que aquela forma que ela tava usando lá, aquele corpo, aquele boneco que ela tava usando, sugou toda a energia vital dela, sabe? Então, tipo, ela tava completamente sem sangue, meio raquítica. Então, quando vocês fugiram daquele boneco, eles cortaram, digamos assim, a quantidade de energia que ela tinha ainda pra se manter viva. E ela morreu. Tá, no momento que ela morreu, tipo, deu pra sentir alguma coisa no plano em si, tipo, alguma coisa ficando mais level ainda, não? Olha, uma coisa que vocês estão notando exatamente agora é que, na hora que tava chovendo lá fora, ficando bem forte, a chuva simplesmente acaba do nada. Tá, agora a gente só precisa matar mais duas, ou dois, não sei. Vamos voltar pra caravana e ver a lista de pessoas que querem se vingar da gente. Ok, vocês lembram de mais alguém? Acho que vocês pensaram que ia achar uns 10. Esse grupo aqui, até que não. Olha, tem uns grupos aí. Eu olho pra eles e... Será que tem algum tipo de recurso que nós podemos levar de volta pra caravana? Com comida? Ou tudo que está morto? Detect Magic. Olha... Existe uma coisa mágica aí entre vocês, que é aquele copo, aquele chifre, na verdade, de beber, que o Yar gato que carregava com ele. Porque ele é mágico. Eu vou dar uma analisada nele. Tipo, Mage Hand, coloco bem na minha frente assim, vou virando. Não é Cursed não, né? Não. Tá, o que que ele é? Ah, basicamente, ele é um chifre que você pode convocar um exército de vikings pra contar pra você durante uma vez. Mano, é meu! Um pequeno de vikings. Tá. Cara, esse chifre veio de Icewind Dale. Agora eu tenho meu próprio exército! Mas é uma vez só. Se você tocasse uma segunda vez, o chifre podia explodir ou algo do tipo, mas era em D&D, onde tudo te matava. É, a D&D tinha isso. Eu tô muito tentando entrar só pra ele agora, Kai. Fora isso, no corpo da Hag, aí, eles encontram três poções de Kurilite Boons. Deixa eu anotar. E uma Wand de Mage Hand. Acabei de usar. Wand de Mage Hand? Pois é. Que coisa. Ah, isso é isso. Parece que tem mágico que eu rolei, cara. É porque ela tinha mãos muito grandes, então se ela fazia algo pequeno, ela não conseguia. Aí... Né? Faz sentido, ó. Isso deve ser na época que também não tinha controle remoto, cara. Quantas cargas tem isso? Só pra saber. Tem... 30 cargas. Ok. Você pode coçar suas costas 30 vezes. Uau. Tá bom. E o chifre, ele tem nome específico? Ahn... Tem, mas eu passo. Beleza. Tá no final do livro. Vou pegar aqui. Beleza. Bem, e como vocês estão saindo aí da casa, né? Vocês saem da casa, vocês tocam um pé pra fora da casa, assim, quando vocês saem, a casa desmorona. De uma vez, assim, sabe? Nossa, que sorte! Parece que tinha planejado pra quem pode explodir ela, tinha colocado bombas, assim. E assim que vocês saíram, apertaram o dispositivo e... A casa implodiu, assim. No lugar dela. Tô fazendo estroços. E vocês estão naquela clareira, né, grande, onde tinha essa pequena vila de vikings. Vocês veem agora uma coisa que vocês não tinham visto antes. Parece que tem um caminho dessa clareira, que dá pra algum outro local mais à frente. O caminho que antes tava completamente oculto pelas árvores, agora se abriu pra vocês. É tipo o joguinho de Super Nintendo. Tipo, a gente passou a primeira fase, abriu o caminho pra segunda. Exatamente. Vai ter um... Vai ter um cara... Vai ter um boss que ele é fraco contra mãos mágicas. Aí a gente mata ele, pega uma grande mão escondida e se vai indo. Vocês vão seguir esse caminho? Eu acho bom a gente descansar primeiro. Eu vou onde ou qual for, né? Só pra nós o guia. Eu não sei, cara. Depende de você. A gente vai por esse caminho, faz parte da aventura? É, tem um tipo de parouca aí. Faz, faz parte desse caminho. Na verdade, não é um caminho muito longo, é basicamente um caminho curto que dá pra um outro local. Então vamos lá. Ah, é melhor a gente dormir antes, tipo, se for ter combates, coisas do tipo, essas coisas. Você quer ter Fireball, né menina? É lógico! Ou eu posso acelerar vocês, ou fazer coisas mais úteis, tipo, dar dispair magias. São bruxas, afinal de contas. Então, vocês acham que pra descansar você tem que voltar pra caravana. E esse caminho aqui, tipo, é bem do lado, sabe? Você tem que voltar pra caravana, você tem que voltar pra caravana. Onde vocês pedem aventura, Yuri? Vamos em frente. O mestre acabou de dizer que você não vai voltar, vamos lá. Yuri, vamos fazer assim. A gente não volta, mas se tiver algum problema, você chama o seu exército de guerreiros espirituais. Vambora! A maga é uma criatura terrível. Vamos esperar um tempinho, vamos esperar umas 8 horas aqui. A gente vai dar uma tomada aí, cura 16. Enquanto eu tiro um cochilo, vocês esperam. Tá bom, vai. A gente curou 16, foi essa situação aí? Foi. Isso, acho que você deu o quê? Um channel energy? Tinha no energy. Então, vocês seguem aí esse caminho, né? É um caminho curto, sabe? Menos de 5 minutos depois, vocês estão em uma outra clareira. E no meio dessa outra clareira, vocês veem uma árvore morta. E ela é gigantesca, cara. Tá vendo o desenho de uma pessoinha aqui do lado? Dá pra ver? Tô. A escala, né? É o tamanho real. É o tamanho de vocês aí pra árvore. E vocês veem... Aqui na entrada da árvore, sabe? Nas raízes dela, parece ser um buraco. Vocês podem entrar dentro dele, sabe? Cabe uma pessoa de gatinho aí. Ai, minha coluna. Ah, então, cadê os voluntários? Eu vou... Eu levanto a mão, eu posso sair na frente, caso eu queiram. Tá, então vai. Eu volto. Ah, fiquem atentos. Alguém puxa meu pé, caso eu grite algo. Então... Eu espeto ele com um alfinete e puxo o pé dele. Eu espeto ele com um alfinete e puxo o pé dele. Ah, mas era só pra testar, pra ver se tava funcionando. Certo. Em sua defesa, Yori, eu quero dizer que se você não tivesse feito isso, eu faria. Não é? Eu entro no bonito buraco ignorando as pessoas do grupo. Beleza. Você entra aí por esse buraco... Quanto tempo você passou, Caio? Cinco minutos. Ah, tem um pedido do Doctor ainda. Você entra aí por esse buraco, e dentro dele, né, você tá no... Eu quero dizer que é a árvore, isso fica totalmente oca por dentro, sabe? Isso fica realmente a casca da árvore protegendo esse local. E você tá no que parece ser uma espécie de casa, digamos assim, sabe? Uma espécie de caverna, cabana. Tem um caldeirão borbulhando aí no meio. Vários objetos estranhos espalhados. E em cima, você consegue ver que parecem ser restos de corpos humanos pendurados. Meio como se fosse carne de açougue, sabe? Tem um braço pendurado, uma perna ali, um intestino enrolado em algum local. Que delícia. Um lugar agradável. E tipo, as coisas que você vê são mais... É uma árvore oca, na verdade. Eles entraram em uma cabana de bruxa. E aí dentro, né, as coisas mais notáveis que você vê são... Bonequinhos feitos de barro parecem ser as pessoas da caravana. E várias agulhinhas embaixo deles. Não fui eu. Primeiro passo, eu olho ao redor e vou com cuidado. Ou seja, eu tô sendo furtivo. Eu sei que faz barulho, porque vai que tem alma dormindo, escondido. E eu vou até esses bonecos misteriosos, velho. Que diabos é isso? Deixa eu rolar aqui. Eu não consigo rolar minhas coisas, porque eu não tenho uma chamagem aqui. Pode deixar que eu rolo pra você. Eu rolo em secreto essas coisas. Deixa eu rolar um beijinho aqui. Pronto. Bem, você não sabe se a gente percebeu ou não, né? Mas você chega até esses bonecos aí. E, cara, tem um boneco pra cada um dos membros da caravana, basicamente. Tem um seu, tem um da Koya, tem um do Spectrum, um da Lurie, um do Yori, um do Vaynerd, um da Meiko, um da Xilu. Tem pra todo mundo aí. Eu abro minha mochila, abro ela, passo a rapa pra pegar todas as mochilas e vou em direção da saída. E assim, ele matou todo mundo. Todo mundo sofre um tropeção violento, né? Tipo, oh! Ih, tipo, ele sai de lá levando vários bonequinhos feitos de barro e representando vocês. Eu saio e falo pra eles, lá dentro há uma biblioteca de poderão da cama inconvencionável. E espero que os magos da rede não saibam do que é. Tô lá entrando já. Enquanto eles tão conversando eu tô me enfiando ali no meio. Quando ele tá entrando eu falo, bom, eu encontrei isso, coloco os bonecos. E é o que parece ser a casa de uma bruxa. Ou de alguém que gosta muito de carne. Eu coloco os bonecos só cuidado no chão. Eu vou tomar conta do Iori, pra ele não ficar sozinho na sei lá onde. Olha, eu acho que alguém fez isso e eu creio que quem nos trouxe aqui teve esses bonecos. Eu acho que ele tá meio paralisado, Iori, que você entrou aí e você vê um açougue de carne humana, sabe? Rins, intestinos, braços, cabeças, ignoradas, tudo quanto é canto aí. Aaaaaaaaaaaah, para com isso, para com isso que não é legal. Aaaaaaah, eu volto devagar. Eu chego lá, eu olho, eu tapo o olho do Iori e vou voltando com ele. Tipo, a hora que as andarilhas estão pro meu olho, eu já dou um pulo assim, vamo na hora do que? Eu vou reclamar com o Woof, não faz isso com o menino, ele não tem idade pra ver essas coisas, eu não tenho idade pra ver essas coisas Bom, nunca é tarde pra começar Olha, bonequinhos, eu vou lá ver os bonequinhos, Kai Não tem traumas que você ganha nessa caravana Kai, os bonequinhos, tem brinquedos O Woof ficou negativo, ele quer traumatizar o grupo depois de ser traumatizado Ahn, Fael, rola Knowledge Arcane Beleza, Arcane se rolou 26 Você sabe que existem várias magias que usam como componente material representações dos alvos das magias Então você acha que esses bonequinhos aí são alguma coisa assim, sabe? Uma maneira de atingir vocês a distância com magias Tá, mas tipo, se a gente destruir esses bonequinhos, a gente corta os efeitos, a gente se ferra? Olha, eles já mataram a bruxa Eu acho que já Provavelmente não tem nada A menos que eles estejam amaldiçoados, se você não sabe se eles são ou não Ahn, eles não fazem mais nada Ah, pera, esse é o covil daquela bruxa Parece Hummm... É, então... Tem uma frase muito importante nessas horas Pegando o emprestado de outro cenário Ave Imperator Do Team Time Ok Então tá Os bonequinhos estão bem feitos, pelo menos? Hummm... Olha, imagina uma pessoa com uma mão do tamanho, salada, uma melancia, esculpindo um bonequinho de barro Se ela for muito habilidosa Não, não era o caso Ela não tinha uma varinha de mãos mágicas? Mas não adianta muito pra ele Ah, esse tal, por que? Ela falou que era o hobby dela Ela pegava o baby Tá, tipo... Ah, eu... Tipo... Tento cortar qualquer efeito que ele possa ter Coisas do tipo, ou de maldições E eu guardo como relíquia Beleza, você não sente nem nada mais mágico do dele, sabe? Tipo, evidentemente eles eram apenas componentes materiais pra fazer magias Quais, eu não tenho certeza ainda Porém, várias magias Dependem nisso Tem bonequinhos de quem aí, exatamente? De todos os membros da caravana importantes, menos os animais O elmo e a speed Eu tô pegando a Meiko E o bonequinho do Spectre E ficando, beijando assim Olha o Spectre Balançando no ar É, me empresta esse negócio de mãos mágicas Quero ver se você consegue dar uns tapa nele Caio Oi A Zandaluri não está aqui Mas ela pega o bonequinho da... Da Shaleloo Pega o bonequinho do Iori E coloca o bonequinho da Shaleloo Olhando feio pro Iori Mano, vocês não sabem brincar Guardei os bonequinhos Bem O que vocês fazem depois disso? Aparentemente não Não abre nem uma clareira Nenhuma coisa estranha Na floresta depois disso Explorar o coveu Beleza Ah, eu não vou entrar lá dentro de novo não Alguém Alguém que tem estômago mais forte? E olha, não tem muita coisa valiosa aí dentro Ó, vocês encontram 300 GPs Em... Componentes mágicos, basicamente Ah, deixa eu ver mais uma coisa Tem uma... Tem uma Masterwork Cold Iron Battle Axe Que tá aí escrito As Vig Calilas Longas Nele Então era... Basicamente O que pertencia A... As Vig Calilas Longas E só Não tem muita coisa aí não Eu sempre esqueço Cold Iron é contra demônio ou contra diabos? Ou contra fadas? Cold Iron é contra demônio E contra fadas E contra fadas É É contra criaturas caóticas Óticas de maneira geral Não funciona contra demônios que são caóticas E fadas que também são caóticas E é um negócio que eu falei Quando começa a entrar Golem e Cold Iron Você fica com... O que? Isso aqui é contra quem? Golem é Damante, cara Outra coisa Não, não Que Golem é? Esse Golem é imune a isso, isso, isso Mas fica forte com isso Esse aqui é o contrário O Golem de cara é imune a isso O de pedra é... Ah tá, estão dando magia Tem uma lista de coisas que eles gostam ou não gostam Tipo The Sims Normal Bem Eles pegaram e lutearam aí a cabana, né? E o que vocês fazem agora? Não tinha nada de... Tipo de... Só tinha isso Além disso Tinha as coisas que ela carregava com ela, né? Mas ela não tem muita coisa Ela entrou em desgraça Depois que eu ia O que o marido dela morreu Esse foi então o corvil da bruxa que matamos? Esse foi o corvil dessa bruxa Enquanto eles estão discutindo eu tô sentado num canto lá Começando a desenhar mais um pterodáctico com chifres dessa vez Beleza Beleza Vocês voltam pra caravana então? Então vamos lá Se é o único caminho por enquanto sim Seguindo a regra clássica das tramas É possível que eles estejam morrendo Uma hora ali Já chegaram lá e não são capitados Sempre que o herói sai... Não! Não! Sempre que o herói deixa os NPCs e eles são capitados É universal E se o cara for seu pai ou seu mentão ele morre Então não tem mentões Eles falaram que tem a carne lá dentro pra pegar ainda Se eles quiserem É a comida dele A gente tá preso num plano, a gente não achou caça Vou deixar em aberto a opção Cara, não tem clérigo pra criar food and water? Tira a coia de curar vocês quase pra fazer comida só, né? Pois é Bem, e vocês seguem o caminho de volta pela mata, né? Na caravana Imagino que o Wolf e as Andaludo conseguem Facilmente seguir os ratos que vieram pra voltar pra caravana, né? E vocês vão tomar uma coisa de estranha Como vocês vão andando em direção à caravana Parece que as árvores que antes eram opressivas Encobriam a luz e tal Vão tomando um aspecto mais normal, sabe? Deixando de ser sinistro numa floresta normal Dá pra ouvir animais ou não? Não, ainda não Só as árvores que voltam ao normal Não tem animais ainda aqui E tipo, vocês chegam na caravana E continua eternamente em pôr do sol, sabe? Não mudou o estado da caravana de pôr do sol Aquele céu Aquele céu Nossa, quantos céus? Aquele céu avermelhado de pôr do sol E... Acho que paramos por aqui É... Essa foi uma sessão mais curta mesmo, gente Por conta de... Era só pra terminar aquele combate Que a gente tinha começado na sexta-feira passada, né? Na quarta-feira passada, desculpa Que não tínhamos terminado E aí tinham jogadores novos que estavam jogando com a gente Ah... E a sexta-feira agora A gente vai ter outro jogo de DT, tipo, completo, né? De início ao fim Com os jogadores novos Que vão ser... Alguém jogando com a Meiko e alguém jogando com o Sandro Vai ser divertido isso Teremos um triângulo amoroso Não percam cenas dos próximos capítulos É... É... Doki Doki Dessun Tipo, hoje era realmente uma sessão mais curta, gente Desculpem aí Mas era pra acabar com essa aventura Mas pra compensar Sexta-feira já tem o próximo jogo, já é? Sim Eu não sei se eu falei isso no último vídeo de jogo Mas, cara Vocês tem que jogar Banner Saga Porque em Banner Saga O primeiro evento é O sol fica preso no céu E é sempre um dia E você anda com uma caravana no gelo Nossa Foi basicamente essa aventura Com o Vikings Deixa eu agradecer a quem nos assistiu Obrigado ao Superior 27 Ao Fox lá Ao Gabriel Ao Lucas Lins Ao Plot de STPM Ao Antrax Espero não esqueci de ninguém O Ken também Tava aqui, o Andrei Obrigado a vocês de novo Por jogar de novo O Tomate e o Ragnar Opa Obrigado É, valeu mesmo, galera Foi bem legal jogar com vocês Foi divertido Valeu, foi muito divertido jogar com vocês Eu não sabia que jogar com pessoas randômicas na internet podia ser muito interessante Porque normalmente só dá merda É que eu e o Ragnar somos ótimos As trocas rolaram bem Tipo, mas Chances que vocês encontrem alguém louco cedo ou tarde existem A gente rolou um certo crítico pra jogar com vocês Parabéns Oh E aí Toma A gente mal pra esperar pelos próximos também Falando nisso Quem É Quem quiser jogar com a gente Só se inscrever lá Tipo, preencher o formulário E Pelos próximos jogos A gente, tipo Deve ser chamado Pra lista E A gente vai jogar com a gente É Se você estiver vendo pelo tweet Tem um link ali embaixo pra poder se inscrever com a gente Lá tem o cartaz amigo Pelo YouTube não tem o link Mas eu colo agora aí no canal Uff Falei Esse é o possível O que o Uff Tem que ser disponível Eu gostei de jogar com o Rangers Que Acho que ele é o único cara low fantasy do grupo Sabe? Todo mundo É tipo O Uff Tem uma espada Eu vou botar com essa espada E talvez faça uma lula tipo clank Mas fora isso Nada Todo mundo Tipo Com poderes magníticos O que é D&D Sabe? Só que o Uff Tá jogando GURPS Ele sofre fadiga toda vez que vai fazer magia Sim Ele é tipo Eu dou um golpe de ponta No flanco esquerdo Sabe? É só um golpe comum Mas na mente dele É grande Gente, obrigada A Coréia tem objetivamente agora Gente, obrigada Ela quer casar Zandalui Vixe Que tenso cara Nossa cara Tá parecendo minha bisavó As aventuras finais Vai ser o grupo Querendo colocar a moça no trono Enquanto romance Como é que ela explodir ao redor do grupo Sabe? Não cara Acaba em casamento Tá que nem novela Exato Vai nos casamentos Vai nascer um filho de alguém Sabe? O filme não morre Alguém tem filho Sabe? Alguém casa Alguém fez uma campanha de D&D completa Onde alguém teve filhos e casou? Não Olha o meu personagem Teve um filho Uma vez eu fiz uma campanha De que o personagem Surgiu um filho do nada Um personagem uma vez Mas ele Ele achou Ele achou Não era com filhos Ah Nesse caso Meu lead teve um filho É verdade Uma campanha de D&D Eu tive um filho Eu tive quatro filhos Os dois morreram Mas foi a campanha mais divertida Onde eu decidi que meu paladino O narrador O que seu paladino representa? O feudalismo Ele o quê? É o mais forte Protegeu o mais fraco Desde que o mais fraco Trabalhe pra ele Então basicamente Eu era um poder feudal Você é basicamente Uma releitura dos minotauros De Arton Mais ou menos A mentalidade deles E eu decidi que meu personagem Ele é um paladino E ele nunca mente Tecnicamente Então ele falava Um monte de coisa Que não era mentira Era verdade Só que de modo Que parecia que não era Até que eventualmente Ele perdão os poderes Por ser um dragão Valeu a pena O narrador O narrador Você vai fazer o quê? Eu vou conduzir esse dragão Ele disse Você é louco? Cara Eu não tenho vida Ele é um dragão azul ancião Fêmea Deve estar sozinho Na verdade Deve estar sozinho Eu falei De um atributo mais alto É a diplomacia Que é 46 Vou conduzir esse dragão O narrador Tá bom Vai Rola esse dado Rolou 20 Fecha a história Posta aí Gente boa noite Obrigada pelo jogo Valeu aí Boa noite Até a próxima Pode parar o stream Falou Falou Fechou o stream já? Tá fechando